Hoje para falar de um assunto tão importante que é o dia a dia do autista dentro das nossas escolas da Rede Municipal de Ensino. Sempre foi um assunto do qual nós sempre tivemos um carinho e um cuidado muito grande para que a gente pudesse acolher e desenvolver um trabalho que realmente tivesse um efeito para esse aluno na vida dele mais adiante, na vida dele, no dia a dia desta criança, que a gente sabe que precisa ter uma orientação, precisa ter uma adaptação com as atividades. E desde o ano passado nós estamos trabalhando de uma forma muito forte com a Melissa, que é uma pessoa que tem um grande conhecimento nessa área e que nos traz diversas formas de nós trabalharmos, ideias. E aí a gente não para, né, Adhemar? As meninas da sala de recursos sempre com esse olhar, com esta preocupação. E eu gostei muito de uma frase que é a da conscientização no dia de amanhã, que diz assim, que o lugar do autista é em todos os lugares. Então esta é uma preocupação que a gente tem desde a estimulação precoce do nosso aluno, quando a gente começa a perceber algum comportamento que pode vir a ser uma suspeita que esta criança é autista, a gente já começa a fazer todo um trabalho diferenciado. Hoje nós temos uma equipe fantástica dentro da secretaria que faz todo esse trabalho, a assistente social, a fonoaudióloga, as professoras de sala de recursos, as psicólogas que agora também vão entrar mais algumas psicólogas para estar auxiliando a Melissa, já que hoje o trabalho da Melissa nós acabamos, que de uma forma inconsciente, né, Melissa, mas a gente começou a direcionar o trabalho dela mais para essas crianças com autismo e para as famílias. Então, hoje nós falarmos sobre esse assunto, não tem como não trazer as famílias para o dia a dia da escola e dos nossos alunos. Que maravilha! Ana Paula vai nos falar sobre a adaptações e inclusão das crianças nas escolas. Muito bom dia, Ana Paula. Obrigado pela sua presença. Bom dia, obrigada também ao convite. Ademar, então, nas escolas, o que a gente tem feito, tá? Há algum tempo já, como a Melissa disse, tem tido um crescente com relação aos alunos com diagnóstico de autismo ou com avaliação para. Então, esse aluno, depois de passar pela avaliação da Melissa, ele é encaminhado para a gente, da Melissa ou das psicólogas, ele é encaminhado para a gente, a gente faz a avaliação também, a gente conversa com os pais, porque é muito importante sempre colocar aqui a participação da família na criança com... É fundamental. Na criança com deficiência ou na criança com autismo ou em avaliação para o autismo, é muito importante a família estar presente. Porque as atividades que se propõem a partir... Porque cada criança é única e terá suas especificidades, sabe? Então, a gente, a partir do momento que conhece a criança, conhece as interações familiares, a família participa junto de todas as atividades, que é muito importante, que, como a Melissa disse, as crianças precisam de uma rotina, de certas atividades diferenciadas, inclusive com relação à coordenação motora, que a gente tem percebido, principalmente nos primeiros anos ali, que é uma situação recorrente, que é importante que não aconteça só no momento escolar, que aconteça também dentro da sua casa, com seus pais, com as pessoas que são responsáveis pela criança. E na escola, uma conversa com o professor, um atendimento, um olhar diferenciado para esse professor que tem esse aluno incluído, porque ela vai ter que ter atividades diferenciadas. Hoje, o município já conta com alguns monitores que auxiliam nesse processo também, que ajuda bastante, porque se consegue fazer a professora, junto com a professora do AEE, consegue adaptar atividades para esse aluno se desenvolver mais. E, junto com a monitora, consegue dar andamento. E a gente percebe uma evolução muito grande, porque as crianças autísticas são muito inteligentes. eles têm potencial muito... Como eles têm o hiperfoco, que é, eles focam em algumas preferências, eles têm potencial muito grande com relação a isso. Então, a gente estimula essas questões, mostrando também outras habilidades para que ele possa se desenvolver, porque as interações com a criança autista são um pouquinho mais restritas. Então, a gente vai desenvolvendo essas habilidades. E a gente tem feito esse curso do ABA, que é um processo de intervenção, que é bem importante, que tem nos mostrado várias ferramentas e várias formas diferentes de trabalhar com esse aluno em sala de aula e na sala de recursos. Atividades que vão ajudar muito essa criança para que ela se desenvolva e que minimize algumas questões que possam ser consideradas inaptas. minimizem, não que isso se encerre, mas que tipo que a criança possa evoluir e ter um crescente muito positivo. Tanto que hoje a gente tem alunos que já estão no ensino médio autistas e que têm potencial para ir muito, muito, muito para frente. E alunos pequenos que em pouco tempo tiveram uma evolução muito significativa também, com pequenas adaptações em sala de aula e na sala de recursos e com a família. situações de rotina mesmo, que a criança faz na sala de aula regular, faz na sala de aula do AEE e faz em casa. Acho que mais ou menos por aí. E isso. vários, outros. E aí Ashollo